E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa caixa modular com tampa e vamos precisar de quatro folhas tamanho A4. Então para começar, nós vamos utilizar duas folhas, uma de cada cor, para a caixa e outras duas folhas para a tampa. Então vamos lá. Primeiro nós vamos dobrar a folha na metade e vamos dividir as folhas em duas. Primeiro nós vamos dobrar a folha na metade. Agora, no lado direito nós vamos dobrar uma diagonal. Do lado esquerdo nós vamos fazer uma diagonal paralela. Então nós vamos encostar essa beirada na beirada da esquerda. Nós vamos dobrar a diagonal até a marcação horizontal. Formaram duas diagonais paralelas. Agora, nessa parte de cima aqui, na parte superior dos triângulos, nós vamos dobrar uma linha. E aqui nós vamos encostar essa beirada superior nessa última marcação que nós fizemos. Vamos repetir com a outra folha do mesmo jeito. E aqui nós vamos dobrar outra palestra. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Agora vamos para o encaixe. Para a montagem do módulo, vamos fazer o seguinte. Essa lateral aqui, esquerda, ela vai passar por baixo da direita. Então, nós dobramos ele primeiro. E aí, essa ponta ela vai dobrar e ir por baixo. Maravilha. Vamos realizar com as outras três partes. Vamos lá. Vamos dobrar ela aqui assim, na metade, para termos certeza que está na metade. E vamos dobrar essa ponta por baixo. Uma dobra em vale por baixo. Vamos para o processo de montagem da nossa caixa. Essa parte aqui, onde tem a parte mais larga do triângulo, vai ser onde nós vamos encaixar a diagonal. Ela vai encaixar dessa maneira assim. Nós vamos encaixar, não tudo. Não encaixa tudo, não. Porque lembre que nós temos mais duas partes para se encaixar. Uma para cá, outra para cá. Encaixei dois módulos. Vou encaixar o terceiro módulo. Nessa hora, eu não vou encostar ela até o final. Porque ela tem que ter um espaço para nós encaixarmos a quarta, o quarto módulo. Você vai colocar essa ponta por cima do triângulo aqui, encaixando ele por dentro. Encaixando ele por dentro. Beleza. Agora vem a parte que é a mais chatinha, que é a última. Essa ponta do branco, ele vai lá por dentro. Vou colocar lá por dentro. E aos poucos, eu vou encaixando ele dentro do bolso que tem aqui na lateral. Maravilha. Encaixei a base dentro do bolso. Agora eu vou encaixar a lateral. Depois de feito isso, nós vamos empurrando uma parte para a outra. E a nossa caixa está pronta. Agora vamos para a segunda parte, que é a tampa da nossa caixa. Para fazer a tampa, o processo é o mesmo. Só que nós vamos transformar essas duas folhas A5 em dois quadrados. E é um detalhe, para ele não ficar com aquela diagonal tradicional no meio do papel, nós vamos fazer o seguinte. Vamos alinhar uma com a outra. Uma no sentido horizontal, a outra na vertical. E nós olhando, nós vamos perceber onde que está a base do nosso quadrado, 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 do nosso quadrado. E nós vamos vincar exatamente onde está a junção das duas. Feito isso, nós conseguimos pegar o tamanho exato do quadrado, porque as duas folhas A5 têm o mesmo tamanho, sem precisarmos riscar aquela diagonal famosa no meio. O processo é o seguinte. Como ele é um quadrado, nós vamos dobrar ele na lateral, na vertical, fazendo uma cruz. E na horizontal. Aí, agora a parte direita vai até o centro. E a parte esquerda, mesma coisa. Vamos encostar as pontas do quadrado, só que ele vai dobrar, nós vamos dobrar do centro para baixo, fazendo as duas diagonais paralelas. E essa parte de cima, para fazer a borda da caixa, da tampa, mesmo processo também. Não encosta no meio, não encosta no centro, porque nós vamos ter que colocar outro módulo por dentro dessa parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, para a montagem da tampa da caixa. Nós vamos fazer o seguinte Mesma coisa, dobrou para baixo Todas as partes E nessa parte do bolso Nós vamos encaixar Essa diagonal aqui Para ela formar Ficar encaixada certinho uma na outra Vamos intercalar as cores Para ficar bonito E a última parte É o esquema que eu tinha falado Anteriormente Vamos deixar desencaixada uma parte Para ter espaço Para o último módulo se encaixar Beleza, encaixei até um pouquinho antes Agora Essa ponta vermelha Ela vai passar aqui por cima Tendo isso Agora vamos Encaixarmos essa Parte do triângulo aqui embaixo E agora nós levantamos a aba aqui Da borda E encaixamos A parte branca aqui dentro Aí agora é uma questão de Empurrando parte por parte Aos poucos nós vamos encaixando Muito bem Pegamos a tampa E encaixamos na Nossa caixa Se caso ela não encaixar Como está acontecendo agora Nós vamos afastar os módulos um pouco Deixando uma bordinha desencaixada Para ela conseguir Se encaixar E A caixa está pronta Então Deixe seu like Se inscreva no canal E até os próximos vídeos de origami Aqui no Ateliê do Léo E aí E aí E aí